A culpa é de quem que não tem carnaval. Você sabe, todo mundo sabe de quem é a culpa que não tem carnaval. A culpa de que não tem carnaval é o infeliz do Bolsonaro. Esse homem, ele quer o que, ele quer acabar mesmo com o carnaval, que acaba com o sexo, e mais trepa, fica todo mundo aquele papai e mamãe, aquele negocinho mais ou menos. Ninguém, ninguém fica... E passa uma e passa a outra, e você... Ah, sem roupa, tira a roupa, troca de negócio da cabeça. Aí outro dia, outro dia de carnaval, outro dia já tá com a roupa, já tá... Agora eu ia tá toda suja, toda lambuzada de cerveja, com xixi, e gozo de alguém, e uma lambeção, uma lambeção, e só putaria. Putaria, gente. É isso que o Brasil precisa, putaria, entendeu? Mas o Bolsonaro não quer isso, que o Bolsonaro quer o quê? Que a gente fique aqui no papai e mamãe, que a gente fique aqui na caretice, que a gente não trepe, que a gente não beija na boca de língua, não quer nada disso. Isso é tudo um controle, não é verdade? De ficar nu, maluco pela rua, já todo cagado, todo bêbado, na sarjeta, fazendo xixi pela rua. Eu sei que não pode fazer xixi pela rua, mas no carnaval, acontece. Acontece também. Não vou ser hipócrita de dizer que nunca mijei na rua, já mijei. Adoro mijar na rua, me dá a liberdade. Tem, não tem nada, não tem nada, o Brasil não tem nada, a gente não tem nada. A gente tá todo cagado, todo cagado, o Brasil tá todo cagado. Já é, não, já é, tá aquela putaria gostosa, aquele pessoal todo na rua, todo se pegando, todo se comendo, todo se chupando, uma maravilha, uma maravilhinha. Bloco contra Jair Bolsonaro. Vai ficar lotado, vai ter gente a dar com pau. Bom, esse é uma maravilha, esse é uma suruba, eu vou até, não vou nem ser mais casada em 2022. Vou pedir um, vou pedir uma folga no meu casamento, vou falar. Amor, vou ter que tirar uma folga aqui, porque, você sabe, passamos uma pandemia, muita crise, entendeu? Eu preciso lá beijar um zombie, beijar a mulher, beijar alguém, cachorro, gato, sair pela rua nua, beijando todo mundo, sendo feliz, sendo livre.